Olá, eu sou Paulo Perissotto, sou professor da Escola Brasileira de Arte Floral e vou montar para vocês um arranjo com flores tropicais. Bom, neste arranjo, esta base é de alumínio fundido e eu tenho aqui um F2 e alguns tijolos, alguns F1000 e a base já está cheia de água e a espuma está molhada. Eu já cortei os cantos da espuma e agora eu vou começar a construir o meu arranjo. Vou entrar com a minha flor maior, que é essa aloe. É uma flor, é a flor da babosa. Para quem entende um pouquinho de planta, aí já vai saber o que é. Vou vir agora com essa helicônia. Então, isso está dando a altura para o meu arranjo. Tenho aqui birir. Ou cana índica. Colocar um outro deste lado. Alpínia. Coquicínia. 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 E vou começar a entrar com um pouco de verde. Que é essa samambaia selvagem. Só que ela está seca já. Então, é um verde seco. Um pouco para cá. E vou trabalhar com algumas mais baixas aqui, que vai ajudar também a cobrir um pouco a espuma da minha base. Vou vir com mais uma alpínia coquicínia desse lado. E aí nós temos aqui uma dracena. Aqui ela tem um pouco de... Essa está até com uma semente. Trabalhar com algumas folhas dessa dracena. De uma maneira diferente aqui. Aqui. Vamos entrar com essa orquídea. Que é uma... É um epidêndro. É uma orquídea... Brasileira, tá? É uma orquídea terrestre. Ela dá bastante... Nas encostas das praias. Por cima das pedras. Vou repetir ela desse outro lado. E eu estou trabalhando mais em paralela. E eu estou trabalhando mais em paralela. Mais essa dracena. Brincando um pouquinho com essas folhas. E eu tenho aqui... Umas folhas de monstera. Que vão sair... Criando um outro movimento. E também fazendo cobertura de base. Por último, eu vou entrar com essa renda... Portuguesa. Bem baixinha. Que ela vai... Cobrir... Toda a minha espuma. Vou pôr mais um galho... De semambaia selvagem. Pra cá. Então, a renda está cobrindo... Toda a minha espuma. Eu vou misturando ela... Com um pouco de... Samambaia selvagem. Pra dar uma... Uma outra textura. Eu estou pôndo a renda sempre... Meio que em volta. Pra que ela... Não saindo muito pra fora. Pra ela não esconder muito a minha base. Eu quero que apareça esse... Esse prata. Né? Então, ela vai... Literalmente... Cobrir a minha... Espuma. Uma outra aqui. Por dentro dessa... Folha. Cobrindo mesmo a minha espuma. Eu tenho mais uma orquídea... Marrom aqui. Eu vou... Colocar lá. Saindo um pouquinho do meu arranjo. Desse lado. Eu vou criar mais um efeito do outro lado aqui. Então, nós estamos... Trabalhando com... Tropicais. Né? Uma mistura de orquídeas... Com helicônia. Com... É... Alpínia. Então, olha. Aqui está. É um arranjo que não tem uma frente definida. Trabalhei mais em linhas paralelas do que radiais. Criando... Um efeito... Bem interessante. É um arranjo que não tem um brauchen de todos. A mea é um arranjo que já está ficando com a mãe da quinta, Não vamos ver, mas... Um arranjo que já está ficando com a mãe da casa... A mãe da casa é uma empresa que está ficando com... Uma casa que está ficando com a mãe da casa... O que é isso?